Tenha sua casa aí rara, vou comprar uma que é uma coisa muito barata, a luva vai proteger sua mão e um cano que a gente vai precisar para fazer o furo no vaso ali. É bom você colocar a luva para proteger sua mão porque você sabe o cimento corta a mão, você faz uma massa bem farofada, um outro vídeo nosso aí está ensinando como fazer essa massa, você é só acompanhar, eu começo fazendo o fundo com a madeira aí que você vai socando, precisando, mais ou menos uns dois dedos assim, três dedos na espessura, veja como é simples, você vai bateando devagar. E agora eu começo a fazer a lateral do nosso barro bonsai, você vai devagar, com calma vai fazendo a lateral, é isso aí, aí você vai vendo que vou botando ali a massa aí dentro para facilitar, agora você deve continuar fazendo a lateral com calma, é muito simples você vai fazendo essa parede com a mão, seguindo o formato da bacia, estou fazendo uma espessura aí de dois dedos, para ficar um vaso bem forte, aí você vai fazendo a parede aí do vaso, com calma, você vai arrematando a parte de cima, vai fazendo contorno, então, o próprio vaso sendo redondo, fica fácil para você ir fazendo esse contorno aí, vai arrematando a parte de cima com a mão, é simples, então você vê que não tem muita complicação, continua aí fazendo o outro lado da parede e vou arrematando a parte de cima com a própria mão, eu vou acertando. Você veja, o arrematando já está ficando na parte final, vou fechar esse pedaço aí, vai acabar, acabamento final, seria um pouco de fone, mas isso aí não tem problema, você pega, coloca a massa de novo no fone, aí coloquei aí para acertar, deixa um 2D, 3D de espessura, com a madeira, eu venho socando o fundo ali, para ficar bem firme, vai dar um arremate final aí, na lateral, é simples, não tem complicação não, você faz isso aí rápido, e é muito fácil, agora, ajeitado no fundo ali, acelerado aí, para você ver, arrematado, bonitinho, agora vou vir com o campo, vou fazer o buraco no meio, para você ver, para buscar, agora você vai esperar, 24 horas, e procurar deixar ele no sol, para ficar, um vaso, firme e forte, aí está aí, como ficou bonito, agora ele seca, vamos ensinar agora, quando você, com cuidado, vira de lado, bota a mão no fundo, e vira ele, é como é simples, está aí, está aí, ele seca aí, fora da forma, olha como ficou bonito, está bonito, esse nosso barato bonsai, mas ele vai ficar mais bonito ainda, vamos passar agora, o processo de uma goma, um cimento nele, que é muito simples, você pega o cimento, coloca uma água, e faz a goma, de acordo, para não ficar, também, muito mole, passa uma água, em volta do vaso, o cimento, ele grude mesmo, grudar bem no vaso, passa a água no vaso todo, agora, eu venho com a goma de cimento, e vamos arrematando o nosso vaso, para ele ficar liso, bem bonito, olha só, como vai ficando bonito, vai tapando, esses buraquinhos, que tem meio, passa na lateral, potencial, você vai arrematando a parte de cima, é simples, está aí, se você quiser passar, arrematar por dentro, vamos chegando aí, no acabamento final, eu resolvi, passei por dentro aqui, para ficar bonito, é isso aí pessoal, é, acompanha aí, os nossos vídeos, novas ideias, separe seus comentários, espero que todos tenham gostado, inscreva-se no nosso canal, um abraço a todos,